8 mil habitantes, índice de criminalidade perto do zero. A pacata cruzeta no interior do Rio Grande do Norte foi feita para o sossego. Até que uma incrível descoberta tirou a tranquilidade dos moradores. O delegado da cidade percebeu que algumas plantinhas no jardim da praça pareciam pés de maconha. O teste confirmou a suspeita e a agitação foi geral. Todo mundo queria conhecer a tal de maconha. Surpresa também para a dona Marta, que há 5 anos cultivava a planta no quintal. O que a polícia chamou de cannabis. Dona Marta conhecia como liamba, um santo remédio. Dá dor de dentro, dor de ouvido, febre, dor de cabeça, soluço. Se você tiver com soluço, você cheira ela, na mesma hora o soluço desaparece. A maconha foi encontrada em outras 6 casas. Seu Matias tomava chá. Já tomei dois, vou tomar mais três para renovar, olha. A polícia recolheu tudo. 4 sacos de folhagem estão agora sob a vigilância do delegado. Quem tinha a planta no quintal não está livre da justiça. É que segundo a lei, o uso da maconha, mesmo que para fins medicinais, na forma de um inocente remédio, também é crime. Os moradores podem ser presos. A sorte dos moradores está nas mãos da polícia. Já foi aberto um inquérito para investigar o caso.